É uma estrutura que vai se formando na sociedade, a gente não percebe, é bizarro pra mim você falar aqui, tipo, 400 anos, isso... Não rolava esse papo, por exemplo, que a gente tá tendo aqui agora. Durante 400 anos! Nossa, que maluquice! E, por exemplo, em casa, como é que foi? É, minha mãe, ela teve que cuidar dos irmãos muito nova, ela me conta, assim, tipo, que minha avó saia pra trabalhar, meu avô também, e na casa dela, quatro irmãos com ela, duas meninas e dois meninos, a minha tia era mais nova e ela era a irmã mais velha e os dois saiam pra trabalhar. Então, ela meio que cuidava da casa e cozinhava pra eles, pros meninos, quando eles voltavam, com 11 anos. Tipo, ela falou, ó, eu limpava toda a casa, eu cozinhava pros seus irmãos, era a minha responsabilidade de chegar e ter comida pra eles, que eles estavam trabalhando e tal, e eu vejo que isso, meio que na vida da minha mãe, foi o que, entre aspas, a cruz dela, porque ela não estudou direito, conforme poderia ter estudado, ela foi empregada doméstica a vida inteira, e só agora que não é mais, porque eu consegui melhorar de vida e tal. E meu pai, feirante, então, tipo, mesmo lance, meu pai é negro, adotado, tá paraíba, então, esse foi o lance. Tipo, não se aprende uma... Feirante é uma profissão, mas é só isso que vai ficando, eu vou conversando com meus amigos da periferia e tal, é sempre uma vida anterior que é, ou doméstico, ou infelizmente a prostituição, ou uma mão de obra muito pesada, seja pedreiro, seja coisa braçal, e a gente não vai dando valor a isso, né? Tipo, a gente vê que a nossa sociedade, o Brasil foi moldado em cima disso, e tem gente que caga e anda. Exatamente, e não percebe que... e às vezes as pessoas que são privilegiadas, por isso que eu acho que é importante que as pessoas privilegiadas se letrem racialmente, porque senão elas vão achar que elas estão ocupando esse lugar porque é o lugar delas natural, e não que isso foi construído à base da exploração de outras pessoas. E isso é importante de se entender, porque senão parece que nós estamos nessa situação porque a gente quer, ou porque a gente parte de um lugar de desigualdade que a gente não teve as mesmas oportunidades, como a sua mãe, que não teve, como a minha mãe, que teve que trabalhar também mais ou menos nessa idade. Será que ela queria fazer isso ou ela queria estar na escola, ter oportunidade de estudar, fazer outra coisa? Mas ela não teve essa oportunidade, porque a situação dela, ela parte de um lugar tão desigual, que essa era a única saída possível ali, quando é menina, tem essa questão ainda, porque é a menina que vai cuidar, que vai limpar, que vai cozinhar, que vai cuidar dos irmãos mais novos, ainda tem essa questão também de que acaba ainda colocando a menina nessa situação. É muito bom. Obrigado.